E aí pessoal, nós estamos aqui também mostrando para vocês aqui no descarto. Se você observar tem dois canos mais altos que despeja e um que sai, que é aquele cano lá do mais baixo. Está vendo? Ele sai e vem para cá pessoal. E aqui pessoal, ele vai cair aqui dentro desse tanque, nesse tanque vai sair todo o descarto do sistema, todo o sistema vai despejar aqui dentro desse tanque. Aqui vai ter uma bomba pessoal, que vai levar para as plantações. Essa água que sai daqui é uma água, é um adubo de primeiríssima qualidade para todas as plantações. Até porque a gente deixa o sal um bom, dois para não atrapalhar nas plantas. Então, isso aqui não se perde nada. Cai aqui dentro do tanque, a bomba suma e leva lá para as plantações. E então, é tudo bem aproveitado, tudo bem pensado. Sai lá do descarte, vem aqui para o tanque, do tanque para as plantações. Está bom pessoal? Pessoal, mas agora eu vou colocar também as escovas, uma parte das escovas para vocês ver como é que coloca as escovas no sistema. Vamos lá? Vamos comigo? Pessoal, mas agora eu vou colocar também as escovas no sistema. Olá pessoal. Pessoal, vamos botar aqui, claro, mais para cá. Pronto. A outra encostada aqui. Agora, ficou muito constatada. Dá uma dobrinha mesmo. Isso. Dá uma arrumadinha, né? Essa distância pessoal, aproximadamente de 10 a 12 centímetros de um ferro para o outro. E vocês já observaram, aqui já encostou. A mamãe vai mostrar aqui, já encostou. Aí, vem aqui. Encostou e ela não pode encostar. Aí, o que é que ele vai fazer? Puxa ela de volta. Aí você vai fazer isso aqui. Ela tem que ficar alta para passar o rolo. Olha só o que a gente vai fazer. Mostra aqui. O que você vai fazer? Ela fica alta. Ok. Mais ou menos. Ok. Ok. E assim você não perde nada dos fios biológicos. Você não perde nada. Mas ela não pode ficar encostando. Porque quando ele vai passar o rolo, a pessoa vai fazer a limpeza. Aí vai mexer com elas e elas não podem ser mexidas porque é onde ela guarda as bactérias. Como elas guardam as bactérias. E se a gente ficar mexendo, aí vai tirar que está dando qualidade na água, né? E agora ele vai colocar. Coloca para você. Está vendo, pessoal? Está vendo? Vamos dar aí mais outra. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ficou mais ou menos em 50 centímetros sem colocar. Não há mais necessidade aqui. Há necessidade do outro lado. Que eu vou deixar aqui um lado completo. Para vocês verem. Quantas escovas vai no sistema desse. É a da maior. É a da maior. Não há mais nenhum. É só um. Pode colocar aqui. Só para mostrar para eles aqui direitinho. Você está vendo que esse aqui ficou bem alto. Está vendo? Então essa aqui pega uma escova de 60. Eu estou só para mostrar para vocês aqui. E aí vai estar funcionando. Vamos colocar outra. Coloca mais outra. E agora parou, pessoal. Para por aqui. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Deixa eu ver a altura se ficou boa. Está bom. Centro e trinta escovas, pessoal. Em cada repartimento desse. E nós temos aqui dezessete. E aí, cara lá. Dezessete, dezessete, dá quanto? Trinta e quatro. Trinta e quatro. Trinta e quatro. Trinta e quatro vezes cento e trinta. Trinta e quatro mil quatrocentos e vinte escovas vai aqui nesse sistema, viu, pessoal? Só para que vocês tenham ideia do como é que esse tratamento dessa água vai ficar. É assim. E aqui, pessoal. É aquele sistema que tem alguém que não viu. Você tem um rodo por aí, tem um? Faça. Pega lá um rodo para mostrar. Muita gente já viu, mas chega a gente todo dia no canal. E muitos não viram. A gente tem um grande peso que saiu. E eu vou mostrar para vocês. Para mim, rapaz, de três em três dias tem que limpar isso. Fica pudre. É porque ele guarda sujeira. Olha aqui o que você vai fazer. Olha lá. Tá vendo? De dois em dois dias você vai simplesmente fazer isso aqui, ó. A luzou para lá. Vem aqui, ó. Eu vou lá para o fundo da sujeira. Alguma coisinha que fica. Que é muito pouco. Ok? Pronto. Tudo que grudou de sujeira aqui, pessoal, ele fez com três rodadas aqui. Vamos lá. Aí ele vem aqui do outro lado. Isso não precisa de todo dia. De dois em dois dias, mais ou menos. Aí ele vem aqui, ó. Mesma coisa. Está vendo, pessoal? Só vai fazer só isso. Uma rodada. Duas rodadas. Levou para lá. Isso fica com resíduo junto. Pronto. Só isso. Três rodadas de um lado e três do outro. Seis rodadas. Já limpou. Já está limpo esse sistema. Aí ele vem aqui, ó. Aí ele vem aqui. Abriu aí. Só que esse não tem água. Aqui a água está junto do campo, viu, pessoal? Não é água do sistema, não. Dá para entender que é que tem água, mas é a água que está aqui junto daquilo aqui, ó. Isso aqui, ó. Está vendo, ó. Como está fechado a resistência, essas águinhas que tem aí. A gente pensa que é, mas não é. Mas se fosse sujeira... Mas a sujeira que tinha agora, ele acabou de tirar. Ele acabou de tirar. Me dá o rodado para cá. Passa do mesmo jeito que eu te mostrei aqui o rodado agora. Aqui nesse aqui para ele ver como é. Vamos lá. Ó. Olha. Debaixo da escova. Levou. Acostou aí. Aí levou para aí. Está vendo? Algum resíduozinho que fica grudado, ele vai fazer isso aí. Então, em dois dias ele faz isso. Bom. Aí, ele fazendo isso de um lado e do outro, pessoal. Aí ele vai abrir a torneira. Vamos lá. Ele vai abrir a torneira. Quando ele abre essa torneira, ele tirou toda a sujeira. Ó, a água que tinha lá aqui, ó. Ó, a água que tinha foi embora. Está vendo? Está vendo? Sunga tudo e joga aqui. E daqui vai-se embora para o sistema. E aí, pessoal? Você não vai ter aqui dentro desse tanque nitrito. Não vai ter um guardado nitrito aqui dentro. Amônia, ela é produzida 24 horas. Isso é o inferno, é amônia. Mas o que mata peixe é amônia misturada com nitrito. Como você não tem nitrito, até amônia pode trabalhar um pouco alta, você não tem. Mas aqui você tem um alto controle. As bactérias não vão deixar. A descarga que ele dá aqui, tira o gás tóxico. É um alívio para o peixe. Então, você não vai ter mortandado de peixe. Você vai ter o peixe crescendo bem. Não esquecendo, pessoal, do sal. O sal é fundamental. Tem jeito. Para essa região nossa, com essa água nossa aqui, que é mineral, tem que ter o tratamento de sal. Só. Feito isso, pessoal, é esperar o dia da despesca. E mandar para o mercado. E trazer sal do dinheiro de volta. Tá bom, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Esse é o vídeo de hoje. Fica todos com Deus. E um abraço que eu vou mandar agora para... Casal, notícia, né? É o Divã. É o Divã. Tá sábado lá no meu sítio. Tá o Divã, tá a Nenê Nossas Coisas. Um abraço para todos os dois. Tô aguardando. Tô aguardando vocês. Se tiver mais convidados, podem trazer quantos quiserem. A casa é grande e recebe todo mundo. Pé em Deus, primeiramente. Valeu, pessoal. Fica todos com Deus. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.